Acabou o pênalti, ele vai pra cobrança, o furacão quer abrir o marcador aqui na arena expectativa em Curitiba pra abertura do placar, na arena da baixada, Cleo Maus na cintura, bola na marca, na cal, o árbitro autoriza a cobrança vem, Cleo correu pra bola, perna direita, bateu pro gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá GOOOOOOOL do furacão no Brasileiro 2014, Cleo bateu com consciência, com tranquilidade e com firmeza sem susto, a mão pra torcida atleticana, goleiro num canto, a bola no outro, com 42 de pênalti, Cleo abre o marcador na arena e é gol, furacão no Campeonato Brasileiro de 2014, é buzidaço Chevrolet É isso mesmo, Cleo, como manda o figurino, batendo com firmeza, batendo forte, com categoria abre o marcador com 42 de jogo, furacão, um para o Atlético, zero para o Corinthians Cleo na jogada, Cleo cavou o pênalti, Cleo bateu, Cleo fez, o Atlético abre o marcador na sua casa pra delírio de sua gente, pra delírio da sua massa, pra comemoração efusiva da massa rubro negra em Curitiba, no Paraná em todo o Brasil e mundo afora, gol do furacão Atlético, um a zero em cima do Corinthians, sempre que puder pro gol isso mesmo, Cleo, pro gol, porque ele gol, que a galera gosta um Atlético, zero